Fala, tudo bem? Dando continuidade aqui ao conteúdo do nosso curso, a gente vai aprender agora o que é a formatação de uma célula e o que ele pode representar para a gente dentro de uma planilha. Beleza? Então aqui eu tenho como exemplo 13%, 0,13 e 13 sobre 100. Então, você concorda comigo que esses valores são iguais? 13% é igual a 0,13 e é igual a 13 sobre 100. Se eu fosse fazer uma conta com esses resultados, daria a mesma coisa. Só que, qual a diferença entre eles? Esse cara aqui, ele está aparecendo para a gente como porcentagem. Esse cara aqui está aparecendo como número decimal e esse cara aqui está aparecendo como fração. A diferença é a forma que ele se apresenta para a gente. E dentro do Excel, a gente tem a mesma coisa. Diversos valores podem apresentar diversas formas diferentes e é isso que a gente vai ver aqui agora na parte de formatação de célula. Beleza? Então, para você entender, formatação de célula nada mais é do que o jeito que uma célula se apresenta para a gente. A cara que ela parece, a cara que ela tem. Beleza? Então, eu tenho aqui margem de lucro de uma empresa. 0,13 eu quero formatar para porcentagem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar na célula que eu quero formatar. Então, eu cliquei aqui na célula C6. Beleza? E aí, eu vou dentro da página inicial, eu venho aqui em geral e troco para porcentagem. Beleza? Então, eu venho aqui dentro de página inicial, aqui em número, onde estava escrito geral, eu venho aqui e coloquei porcentagem. Tudo bem? Então, de bola. O que eu quero que você faça agora? Eu quero que você dê um Ctrl Z para desfazer essa formatação em porcentagem. E aí, eu quero que você aperte agora o atalho de teclado Ctrl Shift 5. Beleza? Então, Ctrl Shift 5, ele deixou em porcentagem para a gente. Tá? Então, segunda tarefa nossa na célula C7. Idade de aposentadoria, eu quero deixar 100 números após a vírgula. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nessa célula e aí, dentro da página inicial, eu vou aqui. Embaixo de número, tá vendo? Tem um carinha aqui, um zerinho com uma setinha e dois zeros, que é o aumentar casas decimais. E aqui eu tenho dois zerinhos, uma setinha e um zero embaixo, que é o diminuir. Então, se eu clicar uma vez no diminuir, ele tira uma casa. Se eu clicar outra vez no diminuir, ele tira outra casa. O mesmo procedimento serve para aumentar. Então, se eu clicar três vezes, ele tirou três casas decimais para mim. Tá vendo? Então, eu vou tirar aqui as casas decimais. E é assim que a gente tira a casa decimal de um número dentro do Excel, na formatação dele. Beleza? Show de bola. Então, ó. Vendas de atuar cursos em janeiro. Formatar em moeda. Como é que eu vou formatar em moeda? Eu vou clicar nessa célula aqui, 13.598, na célula C8. E aí, ó. Eu vou vir aqui em geral. Mesma coisa. Seleciono moeda. Agora, eu quero que você dê um CTRL Z de novo. E aí, como é que é o atalho para colocar a moeda no teclado? CTRL SHIFT 4. Beleza? Então, se você reparar, o CTRL SHIFT 5 coloca em porcentagem, porque o SHIFT 5 é o símbolo de porcentagem. E o CTRL SHIFT 4 coloca em moeda, porque é o símbolo do cifrão. Tá vendo? Você não pode clicar no teclado que fica à direita, no teclado numérico. Beleza? Você tem que clicar sempre no 4 em cima do E e do R, e no 5 em cima do R e do T, dentro do seu teclado. Beleza? E aí, ó. Data da contratação de um funcionário. Clico aqui na célula que eu quero formatar, na célula C9. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar lá agora, em geral, e venho aqui em data abreviada. E aí, esse cara foi dia 1º de janeiro de 2019. E aí, não sei se você reparou que eu tinha um número aqui, 43.466. E aí, esse cara se transformou numa data. Por quê? O Excel, ele considera todo número equivalente a uma data. E o primeiro dia que ele considera dentro da ferramenta é o dia 1º de janeiro de 1900. A gente vai ver isso agora. Então, aqui embaixo eu tenho o número teste. E aí, a gente vai fazer agora diversos atalhos nele. Tá? Então, eu vou clicar aqui na célula C12. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero formatar em número com duas casas decimais após a vírgula. Então, eu vou apertar Ctrl Shift 1. Se eu apertar Ctrl Shift 2, é formatado em hora. Ctrl Shift 3, formatado em data. E aí, você pode ver aqui, 1º de janeiro, 00. Quando a gente olha na barra de fórmula, esse cara vira 1º de janeiro de 1900. Tá vendo? Então, show de bola. Se eu apertar Ctrl Shift 4, ele vira moeda. E Ctrl Shift 5, porcentagem. Aí, tá vendo? Tinha um ali que é equivalente a 100%. Beleza? Então, Ctrl Shift, de 1 a 5, tem vários formatos pra gente usar no Excel. Então, sempre que a gente for formatar, tanto pra porcentagem, quanto pra moeda, quanto pra número, a gente pode usar esses atalhos que facilitam bastante a nossa vida. Beleza? Certo. Entendeu o que significa a formatação? Então, a formatação nada mais é do que a cara que ele aparece pra gente. Então, aqui eu tenho um número, uma hora, uma data, um valor, né? Ou uma porcentagem, sendo que aqui eu tenho o mesmo valor, que é o valor 1, tá? Então, o valor dessa célula é 1 e a porcentagem, perdão, o valor dessa célula é 1 e a formatação dela é o jeito que ela aparece. E a gente viu que uma célula pode se apresentar pra gente de diversas formas. Então, vamos lá.